Patos e versões, o que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, o nosso convidado é Onofre Batista, professor da UFMG e ex-advogado geral do estado e com ele a gente vai falar sobre os vinte e cinco anos da lei Candi, que é um assunto que você ouvinte mais fiel sabe, a gente sempre discute aqui na Rádio Super. Professor Onofre, vou identificá-lo, vou chamá-lo assim, bom dia, bem-vindo ao Café com Política, prazer falar com o senhor. É sempre um prazer, sempre um prazer de estar com vocês. Bom dia. Bom dia. Professor, pra começar, a gente sempre fala aqui da lei Candi, né? Que foi uma lei que gerou uma dificuldade muito grande pro Caixa dos Estados, que desobrigava os estados de cobrarem o ICMS, o que impedia, na verdade, os estados de cobrarem o ICMS de commodities, no nosso caso aqui o minério de ferro é o exemplo mais evidente disso. E há quem diga que Minas teria cento e trinta e cinco bilhões de reais a receber da União. em função das perdas geradas pela lei Candi. Agora, há pouco tempo a gente ouviu, por exemplo, da Associação dos Municípios Mineradores de Minas e do Brasil, de que esse valor poderia chegar a um trilhão de reais até. Por aquilo que o senhor acompanhou, até como advogado-geral do estado que foi, o que que temos de valor realmente que seria de direito do estado? Bom, hoje praticamente nada com acordo assinado, né? Aquele 58 bilhões do acordo, quando a gente olha os cálculos da época, né? O que o estado deixou de ganhar com a desoneração das commodities, a gente chega quase a um trilhão mesmo. O valor era esse, a estimativa da época era algo em torno de seiscentos bilhões para o conjunto dos estados. Cento e sessenta bilhões, mais ou menos, era o de Minas Gerais, a perda que se avaliava na ocasião para Minas Gerais, com a desoneração das commodities, né? Mas, no curso da DO 25, houve um acordo para pôr fim a essa demanda e o acordo ficou em cinquenta e oito bilhões para o conjunto dos estados. Minas Gerais vai ter aí algo em torno de quinze por cento desse montante, ou seja, o acordo que prevê pagamento aí de dois mil e vinte a dois mil e trinta e sete, que ainda eh não foi aprovado, né? A PEC um oito oito não foi aprovada, ele na realidade eh passa régua em tudo, o valor que gerava defasagem se mantém até dois mil e trinta e sete. Então, assim, consagrou o que gerava a defasagem como repasse e a partir de dois mil e trinta e sete acaba tudo, né? Aí, é um grande problema que fica pro estado exportador de comode, porque você fala o seguinte, o ICMS é o principal tributo do estado, se você é exportador de comode, você fica sem seu principal tributo, você trabalha pro bem da federação, mas fica sem o seu principal tributo. Aí, o que resta é o seguinte, quando perguntam por que que Minas Gerais tem dificuldade financeira e tal, a a receita aí é um demonstrativo disso, né? É um problema que fica quase que insolúvel. Você fala assim, a vocação é exportação de comode, né? Houve um processo de desindustrialização e nós somos exportadores de comode e a comode não gera tributo. E aí você vê a dificuldade financeira pelo viés receita que fica o estado de Minas Gerais. E agora uma pedra com esse acordo, né? É sepultando aí qualquer esperança de correção do problema por via judicial, né? Agora começa a via política, é apostar no Senado e ver se consegue recuperar isso politicamente, juridicamente, a questão fica sepultada, né? Fica sepultada. Esse é o drama, né? Professor, o senhor acredita, o senhor acredita nessa recuperação via política aí, já que de forma judicial já não há mais jeito? Talita, o que que acontece? Eu acho que o ministro Gilmar Mendes fez muito, porque em ação de inconstitucionalidade por omissão, as possibilidades do judiciário, tomar uma decisão assertiva, elas são reduzidas. E os estados foram quase que coagidos, né? Num período aí de pandemia, com as receitas destruídas e tal, eles quase que tiveram que aceitar o acordo que estava sendo colocado. E eu não jogo pedras em ninguém, nem no ministro e nem nos estados que assinaram o acordo, estavam com a faca no pescoço. Agora, o caminho correto mesmo pra resolver esse problema sempre foi a via política. Afinal de contas, o Senado é a representação dos estados, né? E eu acho que com o senador Rodrigo Pacheco, com o senador Anastasia hoje lá, os mineiros, influência, pode ser que a gente consiga recuperar. Mas nesse jogo orçamentário da União, eu não preciso dizer nada as dificuldades que a gente está vendo aí. A União não consegue ajuste pra nada no orçamento, né? E cada vez mais os estados se empobrecem e cada vez mais os recursos se concentram na União, não é? Pra quê? Para os programas populistas, não é? Pra previdência aí, que faz reforma da previdência, depois fala a previdência continua gerando problema e a questão fundamental. A União é o grande pagador de rentista, pagamento de dívida, que a dívida hoje é interna, não é? A dívida brasileira não é externa, é interna. Então a União é a grande pagadora dos rentistas. Então é o Brasil dos rentistas que a gente tem hoje. Tudo se desloca pra União, os estados cuidam de educação, segurança e saúde, mas os recursos são sugados dos estados, portanto sugados de educação, saúde e segurança e colocados na União. E essencialmente a União paga, burocracia dela, paga dívida de rentista, porque é dívida interna e previdência. Então esse é o retrato do Brasil e o que vem se agravando o dia após dia. A luta da Candir era uma luta por educação, saúde e segurança, que são os gastos essenciais do estado. Agora a política brasileira vai ter que responder, nós vamos continuar só pagando rentista ou vamos trabalhar em prol de educação, saúde e segurança. Esse é o dilema que a gente tem. É muito, olhando de cima e tecnicamente, é tudo muito matemático. Isso não resta a menor dúvida. Quem estuda um pouco de direito financeiro vê isso com muita clareza. Professor Onofre, nós observamos nos últimos tempos que o governador Romeu Zema sempre evitou muito tocar nessa temática da lei Candir e sempre disse que o estado não podia contar com dinheiro que era praticamente inviável para tê-lo. Por outro lado, a Assembleia, inclusive com a participação do senhor, se movimentou muito nessa questão da lei Candir, enfim, defendendo o direito dos estados como Minas Gerais. Faltou ao governo do estado uma postura mais efetiva e combativa para defender essa questão da lei Candir e o dinheiro que o estado teria direito a receber? Olha, eu tive na linha de frente dessa guerra e sei que isso é bater num muro chapiscado. A União é um verdadeiro muro chapiscado. Brasília se tornou uma Versailles, inexpugnável, não é? Eu me recordo de acompanhado de deputados mineiros, governadores de estado e tudo. É, os estados são tratados pela tecnoburocracia da União igual o Bar do Zé, né? Assim, tem uma dificuldade enorme, cada vez mais o Brasil é centralizado, cada vez mais o princípio federativo é desmontado, não é? E cada vez mais os governos estaduais perdem tração. Eu acho que o governador identificou essa dificuldade e pelo viés político eu acredito que ele não vislumbrou boas alternativas. Eu acho que em política deve-se fazer todo o possível e judicialmente também. A briga do federalismo é uma briga por educação, saúde e segurança para o povo brasileiro. Por isso, eu não eh entendo que nós devamos desistir ou entender que é uma dificuldade e tal, hora nenhuma, deve brigar com toda a força e o tempo inteiro. Eu não critico porque sei das dificuldades, mas renunciar à luta jamais, né? Isso é uma luta que não pode ter renúncia. Hora do bate pronto. No café com política. No café com política. Hora do bate pronto. Professor Onofre, são perguntas objetivas, respostas objetivas, um ping pong comigo e Catalita aqui, combinado? Ok. Pra começar, a lei Candir. A lei Candir era uma lei que regulamentou o ICMS e acabou rebentando os estados exportadores de commodities. Encontro de contas entre o estado e a União. Uma necessidade inarretável pra sobrevivência de estados exportadores de commodities. Esse tema deve, precisa ser retomado. Agora politicamente. O sistema tributário brasileiro. O sistema tributário brasileiro se tornou uma farsa com o direito tributário das contribuições, centralizando recursos na União. A União tem 67% de tudo que se arrecada crescendo cada vez mais. O Brasil, uma república que vem se tornando um império pelo lado financeiro. Minas no cenário da mineração. Agora com a queda do valor das commodities, né? Nós eh vamos ter uma dificuldade financeira cada vez maior em Minas Gerais. Enquanto não se resolveu o problema dos estados exportadores de commodities, Minas vai continuar com toda dificuldade financeira e trocando o almoço pela janta. A concentração de recursos nas mãos da União. Isso é o fim da democracia, separar poderes é sinônimo de democracia desde que o mundo é mundo. A concentração de poderes na União está transformando o Brasil num regime unitário e isso vai a longo prazo ou a médio prazo destruir qualquer aspiração democrática para o país. O resultado tá aí pra todo mundo ver. Impostos sobre mineração, baixos ou altos? A mineração brasileira tem uma taxação federal elevada e estadual baixa. O problema é como repartir isso daí, como ajustar isso daí, né? Essa questão porque os impostos federais estão lá, estão em cima, pegando a mineração, né? Mas os estaduais nós temos dificuldade. O problema é o equilíbrio federativo brasileiro sob o ponto de vista tributário e financeiro. Professor da UFMG e ex-advogado-geral do Estado, Onofre Batista, falando com a gente sobre os 25 anos da Lei Candi. Professor, muito obrigado. Prazer ouvi-lo. Certamente ajudou as pessoas a entenderem isso e vamos chamá-lo outras vezes pra falar a respeito dessa temática. Obrigado mais uma vez pela entrevista. Eu que agradeço, Rodrigo Italito. Um bom dia pra todos. Ótimo dia pro senhor também, professor. Obrigada pela entrevista. Obrigado.